Tem que pular, galera, não precisa ir, nossa. Acho que eu fui bem nessa, hein, Heitor? Olha lá, o Heitor pulinho. Nossa, o Heitor só sai e me sentiu isso no chão, que engraçado. Ah, eu esqueci de pular de novo! Mano, não é impossível, velho! Eu errei porque eu não pulei, agora eu olhei e falei é, realmente, não precisa pular, não. Tá tudo certo. Olha lá, Heitor, olha ali, ó. Olha lá, Heitor.